Música Tem dias que olhar para trás parece opção De se afetar e tirar das mãos O compromisso de um chamado Tem dias que se esconder parece solução A dor mais de calma e tirar a visão Não queremos ser notados É assim Só fala de deserto quem já passou Só fala de fé quem já precisou Acreditar naquilo que não via Tomar sua cruz e carregar Às vezes é assim que não dá pra ministrar Com vontade de chorar Cantar pelo mundo se calar Ouvir pensando em se esconder Sorrir e ter que avançar Pra alguém como Deus permanecer Acreditar na missão de um bom Seu pé nos traz que curar É cantar pra multidão Nós pensamos no cantinho pra chorar Deixar o mar É servir no coração Seu pé nos leva e a missão De levar a palavra Senhor Deixam o mar A maior comunidade vai se promover É subindo a vontade de ter que se manter E não as razões pra se dasbestar Então, possibilidade, avance Não desista, Deus garante A mansão vai te ver, meu mundo Pra você contar Deus chama, capacita Um laranja, um padelha Se coloque de pé, um setor de pé O meu ser é o chamado Deus chama É servido o coração Ao que Deus põe a missão Te leva a palavra do Senhor Fechando a larga, não dá oportunidade pra se mover É subindo a vontade de ter que se manter E não as razões pra se dasbestar Então, possibilidade, avance Não desista, Deus garante A mansão vai te ver, meu amor Pra você contar Deus chama, capacita É grande e não vai te ver Se coloque de pé, até os jeits toughes E portanto eu spokesou Se coloque de pé, até as något de pé E portanto eu spokesou A imaginância Amém.